Emocional, mental e bioenergética para você viver mais e melhor com a doutora Joely Pucci e o doutor Rubens Cascapeira Júnior. Muito boa tarde para você que está chegando agora a Vibe Mundial FM. É com muita alegria, com muita satisfação que nós estamos aqui hoje ao vivo conversando com vocês sobre saúde plena, saúde integrativa, novos modelos e visões de você entender o que é qualidade de vida e como praticá-la. Porque nos dias atuais nós queremos ter saúde e uma saúde integrativa, uma saúde física, emocional, mental, energética, espiritual, porque nós entendemos que somos seres multidimensionais. E essas dimensões se interligam, você querendo ou não, elas estão interligadas, fazendo parte de um equilíbrio orgânico, energético, vibracional. E muitas vezes nós nos descompensamos. E é isso que o nosso programa vem mostrar para você. Como você retorna ao movimento de equilíbrio. O programa é feito por mim, eu sou farmacêutica bioquímica, farmacêutica, biofísica e várias especializações que eu tenho aí, nutrição, homeopatia e pelo doutor Rubens, que é médico, vamos lá. Marido. Que mais? Esposo. Eu sou médico, pai. Pai, filho. Homem, filho, irmão. E o resto é o menos importante. Boa tarde, pessoal. Com muita alegria e satisfação novamente aqui com vocês. Quero trazer para vocês que nós estivemos aí num congresso de práticas integrativas sobre o autismo nesse final de semana, sexta, sábado e domingo, com a doutora Geisa Quental, que é uma das maiores autoridades em autismo neste país. Veio gente de muito longe, muita gente boa, muita novidade. Mas eu queria dizer para você que há, sei lá, 20, 30 anos atrás, o autismo era 1 para 50 mil, 1 para 10 mil. Hoje, tudo bem, está fazendo mais diagnóstico? Está 1 para 36. Cada nascimento, cada criança, 1 para 36. Anote aí. 1 para cada 36. E aí a gente vai, vimos de todos os aspectos, as questões. E nós fomos convidados para fazer uma palestra porque nós abordamos o autismo com a aparelhagem tecnológica. Nós trouxemos uma tecnologia de fora e essa tecnologia nos ajuda a lidar também com as crianças ou mesmo adultos com autismo. E nós estamos envolvendo aí novas tecnologias para ajudar as pessoas também à distância. Porque a gente entende que as ondas cerebrais do autista, ele fica mais em alfa do que em beta. Beta é o consciente. Nós estamos aqui conversando, acordado, luz e tal. Alfa você está naquela meditação, você está em um transe. A criança, embora ela seja agitada, ela está muito em alfa. Então a gente precisa ajudar a criança a ir para a beta. E claro, as intoxicações cerebrais. Se você tem uma criança autista, o TDAH, déficit de atenção, etc. A tua criança está intoxicada. E a primeira coisa que todo mundo falou é desintoxique sua criança. Como é que desintoxica a criança? Muda a alimentação. Você toma vários cuidados aí na questão da alimentação. O que mais que você... É, mas antes de nós começarmos aqui a conversar com você, tem que mandar o nosso beijo carinhoso para a nossa princesa que está em casa, agora nos escutando, se preparando para ir à escola. É isso mesmo. Então um beijo grande para você. Daqui a pouquinho a gente se encontra, correto? Daqui a pouquinho. Isso. E também mandar um beijo, um abraço, uma gratidão a todos os nossos colegas nutricionistas, gente. Porque hoje é o dia do nutricionista, né? Esse profissional tão importante que nos ajuda tanto a entender, a desmistificar e colaborar no nosso processo de alimentação funcional. É o profissional que vai te ajudar, sim, a fazer um bom relacionamento com a comida, com o alimento. Vai entender como é que você funciona com relação a esse conceito. E certamente vai te levar para ter uma qualidade de vida muito melhor. Então parabenizo a todos os nutricionistas, aqueles nutricionistas que trabalham conosco com a Farmacia Naturalis. É muito gostoso tê-los conosco. Profissionalismo de vocês, a integridade, a ética. Parabéns. E vamos lá. Então, né? Estamos conversando sobre o autismo, mas vamos abrindo para que a gente... Eu quero que você fale um pouco da neuromodulação, que é esse novo conceito de alinhamento de ondas cerebrais que não serve só para a questão do autismo. Ele vem revolucionando o processo nos casos de depressão, nos casos de ansiedade, nos casos de insônia, pelo conceito de alinhar as ondas cerebrais. Primeiro, acho que a gente tem que colocá-los ao par de que temos várias ondas cerebrais. Quando você faz um eletroencefalogramo, que o pessoal coloca lá os eletrodos na sua cabeça, o que a gente está vendo lá? Por que é pedido esse exame? Para que nós possamos entender quais são as ondas cerebrais, o que está acontecendo eletronicamente, eletricamente no seu cérebro, que dá origem a vários tipos de patologias no corpo físico, gente. E agora tem-se tecnologias que conseguem alinhar, quer dizer, detecta, você tem a sintomatologia e depois tem o movimento de tratamento e alinhamento dessas ondas. Conta um pouquinho para eles sobre isso. Então, a gente já se conhece há muito tempo o neurofeedback, neurofeedback, onde você treina o seu cérebro para entrar em certas ondas de relaxamento, de meditação. Mas foi desenvolvido na Suíça um equipamento onde essa neuromodulação é passiva. Isto é, quando você se submete aos estímulos visuais e auditivos, você pode realinhar essas ondas cerebrais. Então, casos, por exemplo, também mais importantes até, sequelas de AVC, traumas emocionais, traumas cerebrais, podem alterar não a parte orgânica do cérebro, mas a parte funcional. Então, a diferença que a gente faz é do hardware e do software. Então, o nosso cérebro, nosso corpo, tem os dois. Então, muitas vezes você faz um trauma cerebral, um pate à cabeça, e você tem uma alteração, vai lá, faz uma tomografia, não tem nada, mas você não fica normal. Por quê? Essa pancada alterou o programa. As alterações são de software. Quer dizer, a alteração, às vezes uma parte fica lesada eletricamente, para você entender. E essa eletricidade pode ser, entre aspas, consertada, com estímulo adequado visual e auditivo. Por exemplo, vamos lá, você caiu, bateu a cabeça, né? Isso mesmo. Então, a princípio, fez um galo, você usou ali um produto, uma arnica, uma erudode, enfim, tudo bem. Aí fez uma radiografia. Uma tomografia. Uma tomografia, não tem nada, está tudo certo. Mas, gente, o cérebro, naquele momento, ele sofre um trauma, ele sofre um tranco, vamos dizer assim, que ocasiona o desalinhamento dessas ondas cerebrais. Como é que é? Só para explicar, imagina que as ondas elétricas têm que passar. Tem um lugar que machucou, inflamou, e essa onda, então, ela tem dificuldade de passar ali. É mais ou menos isso que a gente está falando. Se você dá um estímulo visual e auditivo, ela passa. Um AVC. A pessoa tem uma lesão muito pequena que é onde é uma necrose, uma morte. Mas, na região em volta, tem a zona de penumbra que a gente fala. Essa zona, você bate, essa zona toda ficou machucada, fica mesmo em stand-by. Trazendo, às vezes, uma sequela, uma dificuldade de força muscular, a perna que arrasta, alguma coisa assim. E essa região pode ser recuperada, em certos, claro, cada caso é um caso, através desse estímulo visual e auditivo. que foi feito por uma equipe de dois, três anos de pesquisa, milhões de dólares, na Suíça, para poder estimular o cérebro de forma passiva. Não precisa ser, sei lá, e treinando, mas passiva. Então, isso é uma coisa fantástica de tecnologia muito pouco conhecida. Por isso que a gente está trazendo aqui para vocês. Eu tenho um caso de AVC. Eu gosto muito. Eu uso essa tecnologia em duas situações. Eu uso para nós fazermos uma reprogramação mental nas pessoas. Por quê? Quando você tem uma programação, quando você tem crenças, valores, ideias a respeito de uma determinada situação, aquilo está posicionado de uma determinada forma, que nós chamamos de engrama, no seu cérebro. Então, existe lá o compartimento que está guardadinho nas gavetas. Quando nós começamos um processo de ressignificação, de reprogramar, então, eu vou tirar essa crença desse lugar, eu quero que ela saia desse sistema operacional que você tem e quero substituir por outra. É neste momento que eu uso essa técnica e desalinhando, e removendo essa crença limitadora e, posteriormente, alinha novamente já com a crença fortalecedora, gente. Eu uso muito e dá muito certo. E nos casos de AVC? Eu tive recentemente uma pacientinha que tinha feito AVC há 15 anos. Ela estava AVCzada há 15 anos, com comprometimento, sim, neurológico, lateralidade direita, balbuciando algumas palavras, mas estava ali sob controle. A família tratando-a de acordo com o processo convencional. Ficou limitada, ficou com as limitações. Ela tinha as suas limitações, mas estava lá. Aí ela veio fazer um trabalho conosco. Nós fizemos toda uma suplementação, porque também é comum ter déficit de algumas vitaminas importantes, principalmente a vitamina B12. Então, fizemos ali as correções e começamos um tratamento de alinhamento das ondas cerebrais. Foram apenas três sessões ali. Aí a família me ligou, assustada, que o que estava acontecendo? E eu queria entender. O que houve? Essa senhora, ela começou a balbuciar outras palavras. E as palavras as quais ela balbuciava começaram a ser mais entendidas e compreendidas. Ela conseguiu se comunicar melhor. Correto? E a família estava muito contente, ela também muito contente. no quesito muscular, fazia anos que ela não conseguia mais pegar na vassoura e fazer um varrer normalmente, uma coisa habitual que fazemos. Ela não conseguia. E ela tinha tido vontade de pegar a vassoura e conseguiu ali varrer toda a cozinha, o que foi um grande espanto para a família. E eu fiquei muito feliz, porque ela vem comigo, ela vem sendo acompanhada, ela toma lá os medicamentos convencionais, que até então colocaram num aquário. Ela ficou ali bonitinha, limitada. E nós trouxemos possibilidades de uma qualidade de vida melhor para ela. Usando essa tecnologia, gente, de neuromodulação. Esse sistema que o Rumiz acabou de falar. Um sistema sonoro, um sistema visual, um equipamento que te conecta, um óculos que tem o estímulo visual, as luzes, tem o estímulo auditivo, um barulhinho, e ele vai realinhando as ondas e trazendo bem-estar, trazendo vitalidade cerebral, né? É uma boa palavra, vitalidade cerebral, porque ativa o cérebro no sentido de realinhamento. Lembrando que tudo é frequência, né? Então as ondas têm certas frequências. E esse aparelho consegue, através de... Tem LEDs específicos, não é só uma luzinha, são LEDs específicos que foram controlados com várias luzes que você não vê. Então é uma coisa bem interessante, bem diferente. Se você tiver interesse, entre em contato, a gente passa o site para você, do nosso parceiro, né? Porque aqui no Brasil poucas pessoas têm esse equipamento, mas a gente pode passar o site para você. Você entra em contato com o nosso Instagram, nosso contato, a gente passa para você, para você estudar isso aí, como pode ser útil para você, que pode ser o profissional liberal também, o médico, um enfermeiro, um biomédico, um farmacêutico, e que pode fazer parceria com a gente, porque isso é uma coisa de novidade aqui no país. E uma coisa que é muito importante também dessa tecnologia, que eu gosto muito, são nos distúrbios de memória. Quando você está com a memória que o pessoal fala, ah, eu estou perdendo a memória, eu estou esquecida, ah, eu estou cansado mentalmente. De repente, esse é o seu caso. Você está cansado mentalmente, está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e acaba não configurando uma tensão plena a alguma coisa. Então, começa a entrar primeiramente num campo de distração, depois num campo propriamente dito de disfunção, e depois um campo lesional. E essa tecnologia, ela também faz isso, né? Tem uma programação ali que faz como se fosse um reset. Então, ela limpa todas as informações acumuladas, né? Todo esse desalinhamento das ondas, porque o estraz, ele também promove isso, né, gente? Quem é que não teve aquela sensação de cabeça quente? Quem é que não teve isso um dia, né? Ou tem diariamente, fala, putz, não cabe mais nada na minha cabeça. Eu, às vezes, quando eu estudo muito, chega um momento que o cérebro, ele fala isso. Chega, não cabe mais nada. E é nessa hora que também a gente usa essa tecnologia que dá esse alívio cerebral. Ele dá um aumento da vitalidade, ele alinha. É como se a gente chegou e falou, chegou a equipe da faxina, vamos limpar tudo, vamos pôr todos os móveis no lugar, vamos lavar a louça, vamos guardar, vamos deixar a casa tinindo. É exatamente isso que você sente depois da sessão. Ela dura muito? Esse período da sessão? Não, são sessões inicialmente de 12 minutos. Aí, rapidinho, gente. Rapidinho. Mas aí, pro pessoal tiver contato, que tiver interesse, ele entra em contato com quem? Pode ligar lá na clínica, 2296-0131, 32, eu vou repetir, 2296-0132, falar com a nossa equipe, ó, quero mais informações sobre a neuromodulação, como é que ela acontece, como é que eu marco uma sessão, o pessoal está lá, capacitado, para poder te atender. Outra coisa interessante também, que nós desenvolvemos uma mentoria depois do curso Viver Melhor, né? Então, o curso Viver Melhor, nós vamos abrir de novo as questões das vendas, fizer uma mentoria, e essa mentoria deu muito sucesso, né? As pessoas realmente fizeram transformações, se vocês quiserem ver as transformações, entra no Instagram para você ver. E a partir daí, eles pediram, né? Que a gente pudesse fazer um tipo de grupo, né? Onde seria um grupo terapêutico, de mentoria uma vez por mês, então nós estamos abrindo essa possibilidade para poucas pessoas, porque eu quero fazer uma coisa mais profunda, o pessoal viu lá, fizemos trabalhos profundos, onde a gente vai dando orientação no aspecto físico, no aspecto emocional, mental, e até não, vibracional, por que não? Então, são grupos que faremos uma vez por mês, onde poucas pessoas, se você tem interesse em entrar nesse grupo terapêutico, nós estamos já fechando a primeira turma, já vamos fechar uma primeira turma agora, para iniciar logo em setembro, vai ser uma vez por mês, o horário vai ser escolhido, provavelmente uma noite, e dependendo do outro grupo, a gente pode fazer de dia também. Mas se você tem interesse, pesquise no meu Instagram, que é rubens.cascapeira.jr, né? Eu digo que eu estudo o ser humano há 30 anos, trabalhei muito com os grupos, tenho essa vontade de continuar orientando, e as pessoas ficaram surpresas, as pessoas, nossa, Rubens, a gente conhece como médico, não sabia que você sabia conduzir um grupo assim, falei, olha, trabalhei muito com isso aí, e é uma das minhas paixões, poder orientar as pessoas para transformações. Então, veja lá os depoimentos que as pessoas deixam espontaneamente, e se você tiver interesse, deixe seu nome, para que você seja constatado. Serão custos bem acessíveis, porque eu quero realmente levar muita informação, quero levar muita formação e informação para transformação. informação que faz formação que faz transformação, tá bom? E a gente vai poder, juntos, trabalhar muitas questões que você vai trazer e a gente vai discutindo junto. Isso, vamos falar um pouquinho, o pessoal está perguntando, da questão da epigenética, né? Como isso funciona? Porque muitas vezes, né, não fica muito bem claro qual é o propósito do termo epigenético. Existe a genética, né, existe o nosso código genético, o nosso DNA, o nosso genes, todas essas características que nos são dadas, que nós herdamos da nossa árvore genealógica, ok? E isso se manifesta no nosso corpo, se você vai ser alto, baixo, se você vai ter olho azul, verde, preto, se você vai ter... Isso, ele dá condicionamentos fenotípicos, de como você vai ser fisicamente e lá nesse grupo de genes, também nos é herdado, né, genes de doença, genes do câncer, genes de tudo, gente, genes de tudo. Aí tem a história da epigenética. O que que vem a ser a epigenética? Vai ser a expressão, vai ser o estímulo que pode ser dado, esse estímulo pode ser ambiental, pode ser alimentos, podem ser poluições, podem ser agrotóxicos, podem ser estímulos emocionais, correto? Então, isto mostra e prova que muitas das doenças, principalmente o câncer, ele tem um estímulo emocional que condiciona uma epigenética, ou seja, eu vou estimular aquele gene que estava dormindo, quietinho, a se expressar. Quando ele se expressa, aí eu tenho a patologia propriamente dita, ou não. De repente, eu trabalhei esse campo emocional, eu tomei consciência, eu fiz as mudanças necessárias, então esse gene não é ativado. Isso explica porque algumas pessoas têm determinados tipos de doença, passam por grandes impactos emocionais e desenvolvem doenças, e outras pessoas passam pelo mesmo impacto emocional e não desenvolvem essas doenças. E essa teoria, a gente, para tudo, para a questão do câncer, para a questão do emagrecimento, para a questão de outras doenças. Explica um pouco melhor, inclusive o diabetes, né? Todas as vezes. Inclusive o diabetes, gente. Eu comecei ontem, eu estou fazendo uma série de lives no nosso Instagram e no nosso canal, Saúde. Não, no seu canal. No meu canal. Saúde Funcional Vida Plena. e no meu Instagram. Isso. E desses, eu comecei ontem falando sobre o processo de guerra e paz no organismo. E eu estou fazendo o hashtag não desperte seus genes doentes. Sabe quantos genes doentes nós temos? Tem ideia? Alguém tem ideia aí? Fala devagar para eles não se assustarem. Todos nós, sabe quanto? 10 mil. Você tem 10 mil possibilidades de doenças aí no teu código genético. É claro que você não vai acordar, você acordar, não dá tempo de acordar os 10 mil, né? Pelo menos uma encarnação só. Então, não despertar o gene. Ontem eu comecei falando sobre a guerra interna, que são as inflamações que podem despertar os genes. E eu vou falar amanhã de novo, às 8 da manhã. Toda segunda, quarta e sexta, às 8 da manhã, eu tenho aqui no meu Instagram, no meu canal, conversando com você a respeito de vários aspectos de saúde. Então, o que você faz para não despertar o gene? Então, faz a metilação. Ah, não sabe o que é isso? Vai lá no meu Instagram e vê o que nós conversamos ontem para você entender o que é metilação. é uma das grandes chaves para não expressar o gene, como ela falou agora. Então, o gene está dormindo. Então, você metila o gene, faz a metilação para ele não acordar. Isso é fundamental. Aí vem vitaminas, minerais, hormônios e emoções. Então, você falou uma coisa, para não acordar. E tem alguns momentos, gente, que a gente quer estimular determinados genes positivos, bons que estão lá e que estão adormecidos. Você sabia que nós temos genes para o emagrecimento e genes, vou dizer assim, para o engordamento, para acelerar o metabolismo e para desacelerar o metabolismo? Sim, senhor, gente. Sim, senhor. E você sabia que já existem, já existem. Eu estudo muito isso. Eu até trouxe essa tecnologia para a minha farmácia, para a farmácia naturalis, que são medicamentos fitoterápicos epigenéticos. Eles estimulam o gene do emagrecimento. Estou respondendo já uma pergunta que me fizeram aqui no Instagram. Sim, ele se chama SirtControl. Ele é lá uma tecnologia fitoterápica que vai fazer essa estimulação dos genes do emagrecimento. Vai acordar os genes do emagrecimento e também os genes do rejuvenescimento, gente. Tem um outro chamado Telogen. Ele ativa os genes do rejuvenescimento. Não, fiquei interessado, mas como é que eu faço? E é tudo, isto é real, pessoal, é estudado, tem estudos clínicos, tem embasamento técnico, tem embasamento científico, e eu consegui trazer essa tecnologia lá para a farmácia Naturalis. Minha farmácia que já está lá no mercado há 23 anos. Anota o nosso site e o telefone porque nós temos um serviço farmacêutico lá gratuito. Os farmacêuticos que já estão treinados dentro desse padrão da orto-molecular, da fitoterapia, da fitoterapia clínica que vão poder te ajudar. Anota o nosso telefone, tá? É o dois, esse é o outro, é o 2097-9465. 2097-9465. Mas também tem o WhatsApp, que é o 999-93-3947. Repita. Vou falar de novo. 999-93-3947. Tem muita gente já usando isso, com muita, com muito resultado, entendendo essa história da ativação positiva. O que a gente quer? A gente quer silenciar o que traz doença. E a gente quer ativar aquele que vai trazer saúde, vitalidade, qualidade de vida. E é muito legal esse raciocínio, né? O doutor Bruce já tem esse raciocínio. pode falar. 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos? Então, vamos lá. Fala o teu Instagram. Rubens. O meu é arroba joelipute, o da farmácia é arroba naturales curanto, o da estética é arroba miss put, o telefone da clínica, onde nós dois estamos juntinhos, é o 2296-0132. E a gente vai se despedindo, agradecendo a oportunidade que nos é dada aqui pela Vibe Mundial, pela espiritualidade, para que a gente possa estar cada vez mais auxiliando vocês a terem uma melhor qualidade de vida. Até a semana. Tchau. A Vibe Mundial apresentou...